Isso é um mito. Esse é um mito porque nós temos a neuroplasticidade. Qualquer pessoa pode aprender em qualquer idade, tá? Não importa se eu tenho 50, se eu tenho 55, ou se eu tenho 60 ou 90, né? Eu posso aprender. Como que eu posso exercitar o meu cérebro, né? Pra que eu não possa ter essa perda cognitiva tão rápida. Eu posso estimular aprendendo algo novo. E dentro desse algo novo é aprender um idioma, né? E aí vem se falando muito no inglês. Quem que aí não quer aprender é uma segunda língua, né? E aí o idioma mais falado, a gente vai falar, nossa, o inglês. Às vezes também é o próprio sonho da pessoa, né? Então eu quero aprender o inglês porque eu sonho em viajar, né? Então essa pessoa, ela busca por uma meta, um objetivo dela Que às vezes ficou aos 20 anos de idade. E aí ela vivenciou tantas coisas que ela falou, agora os meus filhos já estão criados. Os meus netos, é responsabilidade dos meus filhos. Eu posso até ver sim, posso até cuidar. Mas hoje eu quero muito mais pra minha vida. Eu quero ressignificar. E ela busca por aprender um novo idioma. Obrigado. 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 Obrigado.